E aí, pessoal? Boa sexta-feira, boa tarde pra vocês. Eu não gravei vídeo de manhã e eu vou falar exatamente por quê. Porque eu detesto fazer as coisas pensando com o fígado. Ontem saiu aquela nota do presidente em órgãos oficiais e, tipo, uma galera foi à loucura. Oh, meu Deus, ferrou, ferrou. E aí começou aquele negócio de isso é bom, isso é ruim, o que aconteceu, não aconteceu, como que isso vai ficar. E, lógico, que eu tomei um choque, como todo mundo tomou um choque, né? Então, eu não gosto desse negócio de pensar com o fígado, de escrever com o fígado. Então, eu preferi pegar o máximo de informações possíveis, entender o que estava acontecendo, falar com quem entende, não com quem é emocionado demais, falar com quem realmente entende no negócio, pegar o pirão de todo mundo. E o que a gente conclui? A gente conclui que foi um puta acordo. Olha só, esse acordo, ele dá oportunidade do Alexandre de Moraes sair de fininho de cena. Ele também dá a oportunidade do Supremo reconhecer que esses inquéritos são ilegais. Porque, veja bem, se o inquérito fosse legal, eles não precisariam retirar através de um acordo. Porque a justiça continuaria. Não, houve crime. A gente não pode fazer interferência política em algo que há crime. Como não tem nada, deu a oportunidade, inclusive, de retirar esses inquéritos e reconhecer que tudo isso foi ilegal. Também vão acabar as prisões e as buscas e apreensões. Então, querendo ou não querendo, foi sim um bom acordo. E eu nem estou falando na questão de monetização, que eu me ferrei com essa questão. Vocês sabem que eu estou desmonetizada? Mas a questão é a liberdade de falar. É poder falar de novo. Porque eu sempre contei muito mais com o apoio de vocês do que com monetização. E eu não tenho nenhum problema em abrir a monetização para vocês. Zero problema com isso. Eu sempre contei muito mais com o apoio de vocês através de Pix, transferência, enfim, do que com a monetização em si. O que eu estou feliz é poder falar, sem saber que vai chegar a Polícia Federal na minha porta às seis e meia da manhã, eu detesto acordar cedo. De manhã cedo, eu sou tipo uma feminista. É sério, meu cérebro não conecta lá com o CRE. Então, ficam as coisas completamente sem nexo. E até eu voltar a ser gente normal, é mais para a parte da tarde. Então, só a liberdade, só lhe devolver a nossa liberdade de poder falar. Claro que não é ofender, não é xingar, não é puta crime, não é nada disso. Mas a gente poder falar já é um grande ganho. E se a gente parar para pensar, ele está sendo xingado de frouxo, de traidor, de um monte de coisa. Só que ele abriu mão, digamos assim, da honra dele, do pé na porta, que eu sei que vocês queriam o pé na porta, também queria, não vamos negar, não é verdade. Eu queria o pé na porta, vocês queriam o pé na porta, a gente estava esperando isso. Mas ele preferiu receber a alcunha de covarde e nos devolveu o direito de escrever, de falar, de postar, de lutar. Ah, eles queriam criminalizar as manifestações. Então, aquela nota foi uma sinalização, na verdade, para o Supremo falando assim, olha, vocês vão cumprir a parte de vocês que eu vou cumprir a minha. Agora, se vocês não cumprirem a minha, a gente vai para outro patamar. E ele sempre foi claro que ele agiu dentro das quatro linhas da Constituição. E isso realmente não mudou. Camila, a nota foi escrita pelo Michel Temer. Gente, ok. O Michel Temer, ele é a raposa velha do MDB, o responsável por ter colocado o Alexandre de Moraes lá. Por que não usar o Michel Temer, entendeu? Ah, mas o Michel Temer é um desgraçado, A, B, C, D. Concordo plenamente com vocês. Mas no momento que nós estamos vivendo, fazer uso de uma pessoa que pode acalmar e nos devolver a nossa liberdade, por que não? Por que não, entendeu? Pessoal, eu tenho dois filhos. Imagina se eu sou presa. Quem que fica com os meus filhos? Como que isso vai ficar perante os meus filhos? Espera aí, minha mãe é uma criminosa. Por que ela foi presa? Mas crime de opinião. Não existe crime de opinião. E eles estavam tentando colocar crime de opinião no Brasil. Então, querendo ou não querendo, essa sacada do presidente foi excelente. Porque os inquéritos indo para a mão do PGR, como não tem crime, serão arquivados. Vocês querem melhor do que isso? Ter a nossa liberdade de volta? Era isso que a gente estava lutando. E aí ele, tá, vocês querem a liberdade? Está aqui a liberdade de vocês. E me passaram um texto extremamente bom que eu quero compartilhar com vocês. Ministro Luiz Fux, O senhor sentiu a democracia ameaçada quando Jax Wagner disse que o erro do PT foi não fazer uma revolução como Cuba? O senhor sentiu a democracia ameaçada quando José Dirceu disse que se deveria tirar todos os poderes do STF? O senhor sentiu a democracia ameaçada quando o deputado Vadir Damos falou em fechar o STF? O senhor sentiu a democracia ameaçada quando Marilena Schaui, na frente de Lula da Silva, disse que odiava a classe média? O senhor sentiu a democracia ameaçada quando Lula da Silva disse em discurso que somos nós contra eles? O senhor sentiu a democracia ameaçada quando, por duas vezes, através de decreto-lei, os governadores do PT tentaram controlar a mídia? O senhor sentiu a democracia ameaçada quando o PT publicou, em 2014, na sua página, uma lista de jornalistas e desafetos colocando-os em risco? O senhor sentiu a democracia ameaçada quando dois pugilistas pediram asilo político ao Brasil e foram devolvidos para Cuba? O senhor sentiu a democracia ameaçada quando o líder da CUT ameaçou pegar em armas dentro do Palácio da Alvorada? O senhor sentiu a democracia ameaçada quando Mauro Iasi, dirigente do Partido Comunista Brasileiro, falou que, para militante de direita, um bom paredão onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda com uma boa bala e vamos oferecer depois uma boa pá e uma boa cova com a direita e ao conservadorismo, nenhum diálogo, só luta? O senhor sentiu a democracia ameaçada quando Lula afirma a Dilma que a Suprema Corte está totalmente acovardada? O senhor sentiu a democracia ameaçada com a criação do Foro de São Paulo? O senhor sentiu a democracia ameaçada quando o Poder Judiciário se imiscuiu no Poder Legislativo, forçando-o a mudar o posicionamento antes favorável ao voto eletrônico auditável? O senhor sentiu a democracia ameaçada quando José Dirceu disse o PT vai tomar o poder, o que não é o mesmo que ganhar as eleições? O senhor sentiu a democracia ameaçada quando o ministro Alexandre de Moraes resolveu censurar, perseguir, ameaçar e até prender jornalistas, blogueiros e deputados que criticaram o STF através de processos claramente inconstitucionais sem direito de defesa, onde a vítima, o denunciante, o promotor, o investigador e o juiz são as mesmas pessoas? O senhor ministro, a justiça não pode ser cega quando interessa. Senhor ministro, pare de ameaçar o Estado Democrático de Direito. Eu achei esse texto sensacional, cabe direitinho para o momento e eu quero saber o que vocês acharam de tudo isso. Então é o seguinte, o fim dos inquéritos, a nossa liberdade de volta, fim da prisão, revogações de prisões, fim das buscas e apreensões. Deixem aqui para mim nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês, porque se eu tivesse feito esse vídeo ontem, com certeza eu estaria falando com o fígado. Porque quando a gente toma um baque, a gente tende a entrar em tipo, não sei, não acredito, tudo que aconteceu. E aí a gente tem que esperar as coisas se acalmarem, as verdades virem, o lado de todo mundo, as resoluções, e aí a gente fala. O que vocês acharam de tudo isso? Deixem aqui para mim nos comentários. Um mega beijo no coração de todos, que papai dos céus abençoe imensamente, e muito obrigada por todo o apoio que vocês sempre me dão. Um mega beijo.